Além disso, você precisa fazer uma boa composição de heroeite. E aqui vai uma dica de composição de heroeite, velho. Nunca coloque... Quer dizer, nunca é uma palavra muito forte, né? Vamos colocar a palavra aqui, ó. Evite colocar muitos heroeites por compasso. Isso é a primeira coisa que eu vejo muita gente errando. Coloca uma série... Tipo, 50 mil heroeites num compasso só, mano. Mas evita colocar muitos heroeites por compasso. Pra vocês terem noção, velho. O número máximo que eu considero, assim, de heroeites que eu coloco por compasso são 3, tá ligado? Apenas. Às vezes 4, se você quiser fazer virada e tal. Mas, mano, de verdade, não coloca muito heroeite, senão vai ficar um bagulho poluído e sem direcionamento, mano. O seu heroeite, na hora da composição, ele precisa causar, ele precisa se mover na composição. Quando você estiver compondo uma linha de heroeite, se preocupe em notar se o seu grave tá se movendo de acordo com a música, velho. Eu vejo assim, rapaziada. Tem uma galera que me manda beat, mano. E que, tipo, faz a melodia indo em uma direção e aí o grave da música tá indo em outra direção completamente contrária, mano. Tá ligado? São coisas que não se conectam de forma alguma, hein, mano. Para com isso de querer colocar as coisas na linha contrária só porque você acha que colocando muitos heroeites no compasso, ou então fazendo um heroeite totalmente diferente da sua melodia, você acha que vai ficar bravo. Mas não, velho. Você sabe muito bem o resultado disso. Fica uma merda. Quando você estiver compondo a linha de heroeite, se preocupe principalmente em notar se o seu grave tá se movendo de acordo com a música, beleza?